Fala galerinha do canal, como é que vocês estão? Tudo show? Meu nome é Hugo, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, aqui o canal também é seu Hoje eu reservei o dia pra gente testar um pouco a Fiat Toro Diesel na estrada Dar uma aceleradinha, sentir o carro, tentar passar um pouco da percepção de quem tá conduzindo o carro Pra você aí que eventualmente esteja colhendo informações sobre essa picape média, beleza? Botar aqui a câmera na cabeça pra vocês acompanharem, vamos lá Galerinha, esse carro é equipado com motor 2.0 a diesel, com aproximadamente 35.7 kg de torque E gerando 170 cv de potência É um carro que tem de consumo em vias urbanas aproximadamente 9,5 km com litro de diesel E na rodovia, na estrada, ele chega a fazer 12, 12, 12,5 Isso aí é o que eu posso compartilhar com vocês A percepção que eu tenho como condutor da Fiat Toro é que o carro podia ser um pouco mais esperto na saída Ele se demonstra agora mesmo Eu poderia ir, eu poderia avançar nesse Kicks Mas o carro não se demonstra esperto A ponto de me deixar confortável pra realizar essa manobra Então ele é um carro que não tem uma boa saída Ele traz aquela sensação de tá amarrado Eu já trouxe no vídeo onde eu falo as considerações gerais do carro Vou até deixar aqui em cima pra vocês visualizarem Que eu acho o carro, para a proposta dele, um carro extremamente positivo Agora, ele no desenvolvimento, falando especificamente sobre desenvolvimento Ele poderia ser um pouquinho melhor na saída Ele traz sim essa sensação de tá amarrado E só passa a desenvolver quando você realmente requer toda a força do motor Com o pé no acelerador E eu acho que isso poderia sim trazer uma sensação melhor Dirigir o Renegade Sport Aquele motor flex automático de 6 marchas A relação câmbio e motor do Renegade Flex Que é o mesmo motor 1.8 da Toro Flex É muito burra, a relação câmbio e motor automático de 6 marchas é burra Pelo menos do Renegade Flex Que é o mesmo motor da Toro Flex Mas ele tem uma saída muito mais esperta Já quando vai pra Toro Diesel É um carro com câmbio 9 marchas Muito inteligente Mas que não traz um desenvolvimento muito coerente Você pra ter uma boa resposta na Toro Diesel Você tem que encher o pé Você sente muita trepidação dentro do veículo Eu acho que isso poderia ser sim observado Pra vir sem essa característica, claro Com uma característica negativa Tem um desenvolvimento bom em alta rotação Quando o carro desenvolve realmente Ele tem um bom desenvolvimento Mas a única crítica que eu poderia trazer Pra você se sentir aí Entre o banco e o volante É com relação à saída Eu acho a proposta dele muito boa A ponto de querer realmente que ele fosse Bom de uma forma completa Mas eu não acho que isso seja um ponto bom A se trazer pra vocês Que eventualmente estejam procurando informações Sobre o desenvolvimento da Toro Diesel E lamentavelmente eu tenho que destacar Que eu acho negativo a saída do carro Acho ele um pouco amarrado Como eu já tinha trazido no vídeo anterior Ele traz muito ruído da área externa Pra dentro do carro O cockpit do carro Passa grandes ruídos Agora Hugo, eu viajo muita estrada O carro vai só correr bem Ele Sem estar carregando nenhum tipo de De peso Ele tem uma boa estabilidade Ele desenvolve bem Na estrada Naturalmente Ele já vai estar em alta rotação Então ele vai responder bem Nas ultrapassagens O câmbio de nove marchas Vai trazer uma condução Muito suave Mas como eu imagino que seja um carro Muito utilizado também Nas vias urbanas Enfim Dentro do nosso trânsito caótico Pelo menos aqui em Recife O trânsito é caótico Fica essa crítica Vou fazer uma curva aqui A esquerda Vou tentar empurrar um pouquinho Pra vocês perceberem Que ele tem uma boa estabilidade Tem uma pegada No passageiro E nos bancos de trás Vamos lá A gente pisa E ele não sai de imediato Fazendo uma curvinha aqui A 60 70 Imperceptível Como se carro pequeno fosse Pra vocês sentirem Uma Acelerada Em vias urbanas Atende bem a você Que é Cobre bem a função De ultrapassagens Em linhas curtas É um carro bem pesado A Fiat Toro Tem em torno De 1800 quilos Um pouco mais Chegando a ser Similar As grandes picapes Bom, como eu disse A quilometragem É limitada eletronicamente Em 188 km por hora Mas não é um carro Que Chegando ao ponto De colocar uma velocidade De 140 km Você vai sentir muito Aqui na área do cockpit Ele não treme Ele não treme A estabilidade Continua boa A questão do ruído Que você sente Na parte interna É o mesmo ruído Que você sente Com o carro ligado Com o motor funcionando Não Que ele aumente Em alta velocidade Então se você também Opta por fazer viagens Em grandes percursos O carro certamente Vai lhe socorrer Quando eu trago A crítica A questão de desempenho Em trechos curtos Em saídas Em torque inicial Eu não quero dizer Que o carro Se torna cansativo Para quem está conduzindo É apenas uma observação Que eu trago Para que você Tente se sentir aqui Atrás do volante Ele tem a funcionabilidade De colocar o câmbio Para que você controle As passadas de marcha De forma manual Mas Esse câmbio automático Nova velocidade dele Ele Ele é muito eficaz Eu particularmente Nunca nem usei Essa funcionabilidade Do câmbio De troca manual Carro 120 Você não tem Essa acessibilidade toda Aqui é um trecho Muito acidentado Eis a vantagem De carro alto Um carro com a suspensão Reforçada Se eu tivesse Na BMW aqui Meu Deus do céu Já estava chorando Vamos lá Vamos tentar sentir agora A sensibilidade do carro Acelerando um pouco mais Você percebe Uma curva dessa A 65 km Uma curva bem fechada E o carro No chão Bem tracionado É um carro que tem 1,73 de altura Para você ter uma noção Dessa altura A Hilux E a Frontier Tem 1,81 Então Essa altura É um pouco menor Do que as grandes Picapes Óbvio que melhora A estabilidade do carro Bora Toyota Me ajuda Me ajuda Meu amigo Calma Cuide Cuide Ficou arretado Vamos lá A pé está dentro 100 A gente não sente 120 O comportamento do carro No cockpit Continua muito bom 140 Pronto 150 Acima de 150 Você já consegue sentir Um comportamento Dentro do carro Mais Agressivo Você percebe Que aquele Aquele comportamento Aquela percepção Do conforto Ela vai Ela vai escapando Pois é galerinha Espero que tenham curtido O conteúdo Vou colocar diesel Para não ficar na rua Espero que de alguma forma Tenham Se imaginado Aqui atrás do volante Depois desse bate-papo Desses testes Feitos Na pista Qualquer dúvida Manda nos comentários Que vai ser um prazer Respondê-las Se inscreve no canal Curta o conteúdo Compartilha com aquele amigo Que eventualmente Tem Fiat Toro Ou esteja procurando Esse carro Para comprar E até o próximo vídeo Valeu